Salve, salve, mais um vídeo da FuteLiga e a gente chegou já no final do ano E sempre passa aqueles mesmos filmes de Natal na TV Passa aquele lado do boneco de brinquedo lá Todo ano a mesma coisa, ninguém mais aguenta assistir esses filmes Eu sou o Felipe Bacalhau, esse aqui é meu Instagram E hoje eu vou falar dos 5 filmes de futebol mais da hora Que provavelmente você não assistiu, mas deveria assistir Bom, não sou nenhum especialista de filme, não costumo acompanhar filme de diretor e essas coisas, etc Eu vou falar mais no ponto de vista do telespectador mesmo Que sou eu que eu gosto de assistir filme E o primeiro filme que eu vou falar é um filme muito doido, tipo muito doido Ele chama Shaolin Soccer Ele é um filme que tem o futebol como tema principal Mas toda a identidade do filme é daquelas produções asiáticas mesmo, sabe? Daqueles filmes japonês Na verdade ele até parece um live action dos super campeões O filme começa com um jogador profissional que chama Perna de Ouro Ele perde um pênalti de propósito e aí a torcida fica puta com ele Quebra a perna dele e aí ele se foge por causa disso Não consegue mais jogar futebol e tipo vira um mendigão, sabe? E aí ele encontra um cara na rua que manja muito de Kung Fu Fala pra ele tipo Pô, você podia usar essas suas técnicas de Kung Fu no futebol Aí o cara fala Pô, eu tenho vários irmãos E cada um manja de uma técnica diferente de Kung Fu Podia juntar todo mundo, formar um time E aí, cara, vai ser o time invencível O cara, ele tem tipo o chute mais poderoso do mundo O outro irmão dele tem a cabeçada mais dura e a mais forte do mundo O outro ele consegue tipo controlar o peso dele Ele consegue ficar leve e aí ele tipo consegue levitar, andar no ar e tudo mais O outro tem tipo a barriga mais forte do mundo Então ele consegue prender a bola aqui na barriga e dá tipo um chute com a barriga O outro ele consegue tipo ficar dançando break no chão lá E aí ele consegue fazer uns bagulho com a bola, dançando um break E o outro tem o braço mais forte do mundo E o reflexo também tipo muito forte A questão do futebol, das regras do futebol Ela é totalmente anulada nesse filme Porque eles fazem uns negócios nada a ver que não pode no futebol Que no filme ele é mais a história dos personagens Nessa questão um pouco mais da comédia do que no futebol em si mesmo Das regras do futebol Eu recomendo bastante esse filme, tem na Netflix então você pode assistir, quem tiver Netflix pode assistir Então eu recomendo porque esse vai se divertir bastante O próximo filme é um filme que se chama Goal 2 Esse filme Goal na verdade ele é uma trilogia Tem o Goal 1, Goal 2 e Goal 3 Só que pra mim o Goal 2 é o mais da hora Ele foi filmado em 2007 então já tava ali no finalzinho do Real Madrid na era dos galácticos e tudo mais O filme Goal 1 conta a história do cara que tinha a vida mais humilde Até tipo ele virar um jogador profissional de futebol E nesse filme Goal 2 já conta a história tipo toda a trajetória dele nessa era profissional dele O mais da hora desse filme é que tipo jogadores profissionais eles participam no filme, participam da história Como por exemplo quando ele tava no Newcastle O Real Madrid quis comprar ele e então eles fizeram uma troca dele pelo Owen Michael Owen que na época ele tava no banco Michael Owen afirma que os torcedores do Newcastle o receberam muito bem no St. James Park Numa negociação de última hora com o Real Madrid Santiago Muniz foi cedido ao time com um contrato de dois anos Quem mostra lá no filme quando ele chega no Real Madrid Mostra ele convivendo com o Ronaldo, com o Beckham, com o Isidane E aí esses jogadores aparecem direto Mostra eles no vestiário, mostra eles zoando, mostra eles no jogo O bagulho fica muito real, sabe? Parece mesmo que aconteceu aquilo, até pesquisei na internet Vim se não era uma história real e tudo mais Todo o time do Real Madrid entrou mesmo nesse filme Eu não sei o quanto que eles filmaram E o quanto tipo eles fizeram umas montagens ali Tem um amigo dele que também tá jogando no Real Madrid que é titular Esse amigo dele é personagem também, não é nenhum jogador de verdade E aí as cenas de jogo também são bem reais Porque quando eles jogam contra times de verdade Tipo jogam contra o Arsenal, aí tem o Henry lá Parece mesmo que os caras tão no jogo, cara Não sei como eles fizeram isso Eles mostram bastante do jogo Aparece bastante o Robinho Aparece bastante o Ronaldo, Isidane, o Beckham O que eu acho da hora nesse filme, não só tipo A parte que mostra os jogadores profissionais E os bastidores lá do Real Madrid e tudo mais Mostra todos os problemas que ele teve com a mulher dele Mostra todos os problemas que ele teve com a família Mostra também os problemas que ele tem interno no time Por exemplo, o amigo dele que era titular Ele acaba disputando posição com o amigo dele Então tipo, vira meio que uma rixa ali dentro do time Então mostra tudo essas coisas que devem acontecer fora da mídia E que ninguém vê Mas que deve ser muito comum Pra um jogador de futebol, tipo, profissional Com certeza quem curte futebol vai curtir muito esse filme Porque é um filme que você até se impressiona de tão legal que é Já aproveitando essa onda de Real Madrid Vou falar do filme Real Madrid, o filme Que é muito foda de achar aqui no Brasil Na internet também é mó foda de achar Eu consegui achar sei lá onde É um filme que mostra todos os bastidores do time do Real Madrid naquela época Mostra lá por dentro alguns treinos As entrevistas Tipo, mostra eles se preparando pro clássico contra o Barcelona Mas ao mesmo tempo eles meteram tipo uma história nisso Pra virar um filme né, pra não virar um documentário São cinco histórias que eles abordaram no filme Cada história passa num país diferente E a intenção é mostrar o que fala aquela famosa frase Não é só futebol É mostrar como um jogo do Real Madrid influencia não só uma vida Mas tipo, ambiente de diferentes partes do mundo Tem a história de um professor Que acabou de chegar na Espanha Que ele tenta entender o porquê que o jogo do Real Madrid Influencia tanto na vida dos alunos dele E também tipo, nas pessoas em volta ali na cidade Tem a história de um moleque do Japão Que não gostava de futebol Mas mesmo assim tipo, o futebol tava influenciando muito na vida dele Porque a namorada dele Ela tipo, tava apaixonada demais pelo Beckham E isso tava afetando muito o relacionamento dos dois Pô, nem pra ser apaixonada pelo Ronaldão Ficou bem mais bonito que o Beckham Tem a história de uma americana que jogava futebol Que ela tipo, teve um problema no joelho Que teve que operar Da hora que nessa parte mostra algumas entrevistas do Ronaldo Falando dessa parte da vida dele De como ele se machucou E de como foi difícil essa fase na vida dele Tem a história de um moleque em Caracas Que descobre que o avô dele sequestrou o Di Stefano Foi um jogador antigo do Real Madrid E nessa história eles se basearam numa história verdadeira Porque numa época, acho que na Segunda Guerra Mundial O Real Madrid foi jogar lá em Caracas E o Di Stefano foi sequestrado nessa época Então eles se inspiraram nessa história E por último, a história de um velho lá de Senegal Que conta todas as partidas que ele vê na TV Pros alunos dele lá de Senegal Porque lá quase ninguém tem TV E esses moleques ficam imaginando Ah, como será que deve ter sido o lance Tudo mais, como que deve ser o jogo E eles se inspiram nisso, num bagulho que eles nem viram E jogam futebol lá no meio da comunidade deles Tipo, essa história é bem bacana Além dessas histórias, o que eu achei mais da hora nesse filme É que mostra muito bastidores O Vanderlei Luxemburgo bastante Tipo, ele dando umas dicas lá pro Beck Mostra, tipo, Roberto Carlos Mostra várias coisas de bastidores Tipo, que é da hora Porque são uns caras muito fodas Esse próximo filme é um filme que com certeza De todos É o que provavelmente a maioria já deve ter assistido Primeiro porque ele é de Hollywood Então ele foi bem famoso Segundo que ele não é um filme novo Mas também não é um filme velho Terceiro porque é o filme que tem o ator Ela... Elaia? Elaia? O Frodo do Senhor dos Anéis Podíamos ter morrido aquele dia lá em Manchester O filme fala um pouco da época dos hooligans Que eram as torcidas organizadas lá da Inglaterra Eu não sei se, tipo, realmente era desse jeito que o filme contou Mas, mesmo assim, o filme é bem da hora O filme fala de um cara que ele era, tipo, bem certinho e tudo mais E ele foi expulso de Harvard porque armaram pra cima dele E aí ele vai pra casa da irmã dele Que é lá da Inglaterra E o irmão do marido da irmã dele Não sei como chama esse grau de parentesco Ele era da torcida organizada do West Vamos ver que ele é Vai, vai, vai E aí ele convida esse moleque pra ir a alguns jogos Algumas reuniões E aí todo jogo eles, tipo, arrumam briga E destrói tudo E aí o filme começa a mostrar um pouco, tipo, como que é a vida de alguém que tava na torcida organizada naquela época Eles falam bastante, tipo, das outras torcidas Do Arsenal, do Manchester E o da hora que eles mostram como que isso mexe com a vida de cada um lá Tipo, não só na parte do futebol, mas também como isso mexe com a família deles Como isso mexe com a relação da esposa, dos filhos, tem uns caras que tem filhos A história, ela é bem da hora porque é de Hollywood, né, mano Então o filme é muito bem feito Se você não assistiu e curte futebol, com certeza você vai gostar E vai, tipo, curtir muito E um filme que eu não poderia deixar de falar É um filme bem antigo, feito em 1981 Chama Fuga pra Vitória É aquele filme que o Pedai contrassinou com o Silvester Stallone Tipo, que dupla, cara Que dupla E o da hora desse filme não é só porque o Pelai contrassinou com o Silvester Stallone Não, é uma história fora de futebol, mas, tipo, é muito mais além disso, sabe Passa na Segunda Guerra Mundial, então é na época do nazismo Então, tipo, a história, ela conta muito mais do que só o futebol em si Porque a Alemanha nazista falou pra um cara lá, um prisioneiro de guerra Montar um time de prisioneiros pra jogar contra a Alemanha nazista O que eu te daria de um jogo contra um time da Wehrmacht? Um time de uma base que perde Para quê? Acabar com a guerra? A intenção dele era, tipo, dar um pau nesses caras e mostrar o quanto que os nazistas eram superiores Aí o cara pegou e montou o time dele Tipo, dentro do time dele tava o Pelé A personagem dele era, tipo, um cara de Trindade Tobago Também dava o Stallone, que não curtia muito futebol Então, tipo, botaram ele no gol lá Pra ser bem sincero, você não chuta bem, não dribla bem, mas pode ser um ótimo goleiro Continua tentando A intenção dos prisioneiros não era nem ganhar e jogar futebol Eles estavam vendo, tipo, uma oportunidade pra fugir mesmo Eu não vou contar mais pra não dar spoiler, só que o filme é muito bom Mostra um pouco da época ali da Segunda Guerra Mundial, que é bem interessante Comenta aqui nesse vídeo se você acha que faltou algum filme Porque, tipo, eu também não assisti todos os filmes de futebol E eu gostaria de saber mais filmes pra eu assistir Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like lá pra fortalecer Porque a gente tá precisando Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo Tamo junto, mais um vídeo da Fute Liga É nóis! Tchau!